Não se aposente antes de saber disso. É sério, não se aposente antes de assistir esse vídeo até o final. Você sabe o que é o direito adquirido? No que se refere à sua aposentadoria? Se você não sabe, você pode estar perdendo detalhes preciosos sobre a sua aposentadoria. Se você está com problemas com a sua aposentadoria ou acha que foi prejudicado com a reforma da Previdência, assista esse vídeo até o final e resolva sua aposentadoria de forma tranquila e com segurança. Meu nome é Rodolfo Acadrolli, sou advogado especialista em direito previdenciário, sócio aqui da Cadrolli Maruane Advogados, escritório digital de advocacia. Antes de começar, quero lembrar a você que qualquer dúvida que você tenha sobre o INSS, você pode deixar aqui nos comentários ou clicar no link da descrição para falar comigo ou com algum dos meus colegas especialistas aqui do escritório. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ative o sininho e compartilhe. Mas afinal, o que é o direito adquirido? O direito adquirido é aquilo que já é seu por direito, ou seja, você já completou todos os requisitos legais para ter o direito, isso é constitucional. Na aposentadoria, o direito adquirido é quando você completa todos os requisitos legais para se aposentar. Isso significa que se você completou em setembro de 2019 todos os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição, você sempre continuará tendo direito a esta aposentadoria com as regras que valiam até ali antes da promulgação da reforma da Previdência. Rodolfo, o que isso significa? Isso significa que se você completou todos os requisitos para alguma aposentadoria antes da reforma, ou seja, novembro de 2019, você continua podendo se aposentar com a lei antes da reforma. Mas tem alguns detalhes que você precisa saber como funciona para ficar 100% seguro com o seu caso. Eu vou te explicar os casos mais comuns que vamos ver a partir de agora. Direito adquirido para quem não fez o pedido de aposentadoria. Vou usar um exemplo que vai deixar as coisas mais simples para você entender. Romário preenche todos os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição de 2.450, por exemplo, em outubro de 2019. Romário sabe que, apesar de já ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, ele poderia conseguir uma aposentadoria por pontos de 3.450 em julho de 2020. Por isso, ele ainda não deu entrada na aposentadoria. Acontece que, em novembro de 2019, saiu, obviamente, a reforma da Previdência. Romário nunca fez pedido de aposentadoria no INSS e só volta a olhar o assunto em fevereiro de 2020. Ele continua com o direito adquirido da aposentadoria por tempo de contribuição que tinha lá em outubro de 2019, usando as mesmas regras de cálculo da lei antes da reforma da Previdência. Se ele pedir aposentadoria em fevereiro de 2020, ele pode se aposentar com a data de outubro de 2019, mas ele só recebe valores da aposentadoria depois do pedido do INSS, certo? Ele não tinha direito adquirido à aposentadoria por pontos quando a reforma saiu. E com as novas regras, ele não vai ter direito a esta aposentadoria. O que eu, Rodolfo, recomendaria? Minha dica para quem está com um caso parecido com o de Romário, ou seja, já tem direito às aposentadorias, mas está esperando uma melhor, seria o seguinte, já que a reforma já está em vigor, analise bem o seu caso e se aposente agora. Você precisa ver em qual regra de transição se encaixa e qual vai ser o valor do seu benefício nessa regra. Após isso, você deve comparar esse valor com a quantia que você receberia com as regras da aposentadoria antes da reforma e ver qual é a melhor no seu caso. Digo isso, pois na maioria das vezes, as regras de cálculo das aposentadorias antes da reforma vão ser bem melhores do que as de agora. Agora, só para te situar, os cálculos antigamente consideravam somente os seus 80% maiores salários de contribuição, mas agora é considerada a média de todos os seus salários, o que pode causar um fombo no valor final do seu benefício. Então, veja bem se vale a pena se aposentar com uma das regras de transição e, caso contrário, se aposente com as regras antigas. Vale dizer que mesmo se você tiver direito a se aposentar antes da reforma da Previdência, com as regras de cálculo anteriores, ainda assim você só tem direito aos valores da aposentadoria a partir do momento que você faz o pedido no INSS. Direito adquirido para quem já fez o pedido de aposentadoria. Agora eu vou te contar a história, fazendo um outro exemplo, da Joana. Joana fez o pedido de aposentadoria especial antes da reforma em fevereiro de 2019. Como nesses casos o INSS raramente concede aposentadoria sem recursos e processos, o processo dela ainda estaria em andamento. Sendo assim, a reforma saiu em novembro de 2019 e nada vai mudar para Joana. Ela continua tendo direito à aposentadoria especial em fevereiro de 2019 e com direito a receber os valores desde fevereiro de 2019. Isso se ela reconhecer os períodos especiais, seja nas vias administrativas, seja na justiça. O que eu recomendaria nesse caso? Muitos casos de aposentadoria precisam comprovar períodos e discutir pontos que o INSS não considera na aposentadoria. Não é só pedir a aposentadoria e se aposentar. Isso é bem normal para quem tem período especial, rural, no exterior, com contribuições em atraso, sem registro, trabalhistas ou diversos regimes previdenciários. Esses são os casos que eu orientei fazer o pedido antes da reforma da Previdência. Mas não é só porque a reforma estava batendo na porta, e sim porque é o que eu recomendo mesmo se não existisse a reforma. Quando algum ponto precisa ser discutido com o INSS ou na justiça, você pode perder meses ou até anos até ter reconhecido o seu direito à aposentadoria. Então, quanto antes você resolver isso, melhor. Você evita perder tempo e dinheiro no momento de se aposentar. O melhor é saber qual é o seu caso e quais serão as soluções a partir disso. Fuja das furadas. Não é porque você fez o pedido de aposentadoria, entrou com o recurso no INSS ou processo na justiça, que você é obrigado a se aposentar se você ganhar esse processo. Arrepetindo, mesmo se você ganhar um processo de aposentadoria, você não é obrigado a se aposentar. Mas, Rodolfo, isso faz diferença? Quem ganharia um processo de aposentadoria e não quer se aposentar? Bom, veja esse caso. Vamos trazer mais um exemplo aqui, porque o assunto é um pouco complexo. Marcos tem períodos especiais, salubridade, periculosidade, trabalhando sob ação de agentes nascidos, que se reconhecido, dão direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Por isso, ele entrou com um pedido de processo, uma ação judicial, para conceder em 2017. Mas, quando ele ganhou o processo, em 2019, faltava apenas um mês para conseguir uma aposentadoria especial, que vai dar quase o dobro do valor mensal. Este é um caso típico de que, mesmo ganhando o primeiro processo de aposentadoria, não vale a pena se aposentar por ele. Neste caso, ganhar o processo, reconhecer os períodos especiais, recusar a aposentadoria de 2017 e esperar mais um mês para se aposentar, provavelmente é a melhor escolha para Marcos. E ninguém pode obrigar ele a se aposentar pelo processo de 2017, nem mesmo o seu advogado previdenciarista. Por isso, prefira advogados e contratos que deixam bem claro sua liberdade de escolha da aposentadoria. Lembrando, obviamente, que o advogado previdenciarista vai lhe dar, sempre uma vez ele especializado, o caminho certo a ser tomado. Sem direito adquirido antes da reforma da Previdência. Quem não tem direito adquirido antes da reforma, precisa ver como estão suas regras de aposentadoria agora, que ela já está vigente. Basta ver em qual regra de transição você se encaixa e planejar a sua aposentadoria. Além disso, o que você pode fazer é descobrir se não tem algum período que possa ser reconhecido. Ele pode adiantar em alguns anos a sua aposentadoria. Mas o que acontece agora que a reforma saiu, você percebeu que algum período poderia ter sido reconhecido. Nesse caso, você também tem o direito adquirido e pode se aposentar com as regras antes da reforma. Igual o que eu expliquei no começo desse vídeo, com o exemplo lá, o caso do Romário. Bom, mas o que fazer agora que a reforma da Previdência saiu? Você já sabe que não precisava ter saído correndo antes da reforma para tentar se aposentar e que não precisava aceitar qualquer aposentadoria. A melhor coisa que você pode fazer agora é analisar o seu caso com calma, descobrir os direitos que você já possui, aposentadorias e possibilidades futuras, reconhecer períodos que o INSS normalmente não reconhece, normalmente nega. Mas tudo isso sem a preocupação de estar aposentado antes da reforma da Previdência ser publicado. Porque se você tiver direito à aposentadoria antes da reforma, não vai fazer diferença ela ter saído. O que importa é quando você completou os requisitos para a aposentadoria, ou seja, o direito adquirido. Então, você já sabia que tinha esse direito? Que esse vídeo te ajudou de alguma forma? Então, nos ajude também. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação. Se você ficou até o final, muito obrigado. Não se esqueça do like e se você não é inscrito, inscreva-se já aqui no canal. Por hoje era isso. Caso tenha ficado com mais dúvidas, clique no link da descrição e envie a sua dúvida que eu analiso aqui com carinho. Um forte abraço e até a próxima.